Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um dia aqui no canal, mais uma tiragem para vocês Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem compartilhado o vídeo Todo mundo que tem ativado o sininho e tem participado, tá bom? Muito obrigado a todos vocês E o nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Quero lembrar vocês também da promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, onde a resposta é dada via gravação de áudio pelo WhatsApp O WhatsApp é o 2198-655-6776 Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom pessoal? Opção número 1 é o Emanjá Opção número 2 é a mãe Oxum Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Ou ainda está tendo Opção 3 é o Ogum Opção 4 é Oxóssi Pai Ogum e Pai Oxóssi Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa É uma pessoa que você está conhecendo É uma pessoa que você está tendo um certo tipo de afinidade E tem uma intenção a mais com essa pessoa Ok? Adapte a sua situação porque é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua Assista ao outro montinho, tá bom? Dê uma sequência para você ver qual dessas opções vai se encaixar o seu perfil Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção 1, mãe e Emanjá Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Que já teve um relacionamento com essa pessoa, tá bom, pessoal? Ou está tendo Adapte a sua situação Salve minha mãe Emanjá Adoia Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos, tá? Muito obrigado aí Obrigado para vocês os novos inscritos E leio todos os comentários Para você que acredita na mãe Emanjá Coloque o seu nome Coloque o seu desejo para que a mãe Emanjá Traga até você O mais rápido possível Tudo aquilo que você tem por merecimento Tudo o que você deseja Opção número 1 Emanjá Vamos ver aqui O que se passa no coração dessa pessoa em relação a você Traz a energia dessa pessoa para cá, ok, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1 Da nossa querida e poderosa mãe Emanjá Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, hoje essa pessoa no coração dela Ela nutre um desejo por você ainda, tá? E um desejo de se movimentar na sua direção Então, entenda-se aqui que a notícia é favorável para você Entendeu? Aqui vem nos seus caminhos aí notícias favoráveis para essa pessoa E eu vejo que essa pessoa tem sim vontade de se jogar nos seus caminhos novamente É uma pessoa que ela por muito tempo Esteve dando tempo para ela mesma Para ela poder saber sim O que é interessante para ela O que ela quer, o que ela deseja E agora ela está se preparando para poder tomar algum tipo de decisão Algum tipo de movimentação, ok? Essa pessoa aqui busca um equilíbrio No coração dela, ela vai criar alguma possibilidade Para poder ter uma segunda chance com você Pelo menos é o que ela deseja no coração, tá bom? É o que ela sente Ela necessita de uma segunda chance Só que ela acha que vai depender muito de um equilíbrio Vai depender muito de uma cautela da parte dela Para que ela possa ter isso de você Por quê? Muitos de vocês que estão nessa situação aqui São pessoas que vêm sofrendo, né? Ou sofreram alguma decepção da parte dessa pessoa E ela sabe que ela precisa consertar isso Se quiser realmente uma oportunidade com você Então no coração dela, ela já tem uma total consciência, tá? Da sua importância E sabe que vai ter que te reconquistar de uma forma mais sensata Ela tem que chegar devagar Para assim poder trazer uma transformação nessa situação E tentar reconstruir a história de você E se assim ela quer Se assim ela quiser Porque na verdade ela quer isso Claro que vai depender da sua vontade também, né? Então aqui eu posso te garantir que essa pessoa ainda quer sim Ter uma estabilidade com você Quer sim ter uma chance Na área amorosa ainda com você Apesar de ter passado um tempo para algumas pessoas E essa pessoa agora está com uma reflexão diferente Independente do tempo que esteja longe de você Essa pessoa tem essa pretensão no coração Entendeu? Não quer dizer que ela vá fazer É o que ela sente, tá? Adapte a sua situação E é uma pessoa que Essa pessoa e você tem sim uma ligação de outras vidas Por isso que essa pessoa não consegue te esquecer de maneira nenhuma É uma pessoa que pensa Quando pensa em você Ela pensa com amor Ela pensa com uma energia mais forte Do que a consciência dela Uma energia de sentimento natural Não é uma coisa provocada Não é uma coisa que ela quer sentir Ela simplesmente se sente pela ligação de vocês De outras vidas, tá bom? Essa pessoa aqui eu vejo que ela quer sim Ter uma oportunidade com você novamente Ela pensa muito nisso E ela deseja muito isso na linha do coração Tá, gente? É uma pessoa que ela por muito tempo Faltou clareza na mente dela E aqui ela carrega um certo arrependimento Por alguma coisa que possa sim ter ocasionado a você Essa separação de vocês Esse afastamento trouxe um pouco de trauma De tristeza para ambos Por isso que essa pessoa tem o desejo de uma reconstrução Dessa situação ainda com você Aqui é claro que é uma tiragem para várias pessoas Adapte a sua situação Para quem está juntos Eu vejo vocês tendo uma vitória Um triunfo com essa pessoa aí As coisas melhorando Você tendo uma notícia favorável E com isso os conflitos acabando Essa pessoa se libertando De certos vícios De certas situações que trazem tristezas para vocês Essa pessoa buscando um equilíbrio E esse equilíbrio Trazendo sim uma melhora para vocês Que estão juntos ainda com essa pessoa Essa pessoa disposta a mudar E com isso Ela trazendo uma transformação Para o relacionamento de vocês Aonde a afinidade e a harmonia Vai realmente prevalecer No relacionamento de vocês aqui Tá bom? Aqui quem está junto Vai haver um equilíbrio maior Da situação de vocês aí Adapte a sua situação Essa foi a opção número 1 Se não combinou com a sua realidade Você já sabe Participe da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp é o 2198-655-6776 Participe da nossa promoção Tá bom? Você vai gostar Vale muito a pena Entendeu? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Deixe o seu nome Para o corrente de oração Da nossa mãe Emanjá Que ela abençoe a sua vida Abre os seus caminhos Tá? Que a mãe Emanjá Possa sim trazer Tudo que é seu Por merecimento Quem ama Emanjá Coloque nos comentários Quero mandar o pessoal De Portugal Pessoal da França Venezuela Paraguai Uruguai Pessoal dos Estados Unidos Japão China Pessoal também Da onde? Do Egito Que participa também aqui E todos vocês Do meu querido Brasil Esse país maravilhoso Um país Abençoado por Deus Vamos agora Para a nossa opção 2 Da nossa querida E poderosa Mãe Uxum Como está o coração Dessa pessoa hoje Em relação a você Mentaliza essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Vem para o canal Enigma do Oriente Pessoal O canal da coruja Canal Enigma do Oriente Deixa o seu like Ative o sininho Se inscreva Participe Vamos ver A opção número 2 Da mãe Uxum Como está o coração Dessa pessoa hoje Muita gente deixando Comentário Muita gente gostando Do canal Gratidão A todos vocês Lembrando que a opção 2 Também São para pessoas Que já tiveram Relacionamento Ou estão tendo Por isso que é importante Você adaptar A sua situação Adapte A sua situação Canal Enigma do Oriente Pessoal Opção 2 Da mãe Uxum Como está o coração Dessa pessoa hoje Em relação a você Dessa pessoa Que você tem Uma história Ou já teve Bom Essa pessoa aqui Gente No coração dela Hoje Ela tem o desejo De ter um reencontro Com você Esse reencontro Ela acredita Que ela vai ter Um triunfo E com esse reencontro Ela vai conseguir Conquistar A felicidade afetiva Se a pessoa Tem o desejo Ainda de ter Uma amizade Com você Porque Essa amizade Vai representar Uma sorte Para essa pessoa Ela tendo Amizade Com você De novo Ela acredita Ainda que Vai poder Ser feliz Com você Por quê? Todos os sentimentos Que nós temos Que nós temos Um pelo outro Começa sempre Estravando Que ela está Uma ilusão Buscar Buscar É ter É ter uma reconciliação Tem gente Que escolher Para ela E dar muito sucesso Uma amizade Uma amizade E colocar realmente E colocar realmente Sua pensamento Nela E vamos ver O que sai Aqui para você No dia de hoje Salve o meu pai Ogum Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação A você Então pessoal Para você Que escolheu a opção 3 Você nunca Teve nada Com essa pessoa Certo? O que essa pessoa Quer com você Como está o coração Dela em relação A você Bom O coração Dela Entende Que você Representa A chance De um novo Amor Na vida Dela Aqui Essa pessoa Quer ter um relacionamento Sério Com você Vejo aqui Uma chance De casamento Chance De noivado Um compromisso Com ele Essa pessoa Já deseja Tudo isso Com você Na linha Do coração Essa pessoa Tem esperança Que você Representa Para ela Tudo aquilo Que ela Sempre buscou Em alguém Essa pessoa Te vê Hoje Como uma estabilidade Na vida Dela E tudo Dará certo Para vocês Terem realmente Um relacionamento Com durabilidade Você representa A concretização Na vida Dessa pessoa Essa pessoa Essa pessoa Essa pessoa Que entende Que foi Deus A espiritualidade Que trouxe Você Para a vida Dela Quando não Está com você Essa pessoa Realmente Ela pensa Demais Em você Porque você Traz Para essa pessoa Uma realização Um otimismo Uma energia Diferente Você traz Esperança Para essa pessoa Essa pessoa Aqui Ela Hoje Eu posso Falar Para você Posso garantir Que essa pessoa Já tem muito Apego A você Você traz Felicidade Para essa pessoa E essa pessoa Realmente Quando ela Pensa em você Ela pensa Numa harmonia Que você Traz Para ela Vejo aqui Que essa pessoa Também Entende Que vale a pena Lutar por você E vejo Você E sim Tendo elo Cada vez maior Com essa pessoa Essa pessoa Aqui Na carta Três de paus Fala Que ela tem Muito desejo De você Por você E vai se Comunicar Ela vai te Falar isso Essa pessoa Entende Que está No caminho Certo Entende Que é Hora de Sentar E conversar Com você Para poder Realmente Tomar Um rumo Na vida De vocês Aqui Vocês Realmente Combinam Muito Essa pessoa Tem A total Certeza Do crescimento Que vocês Podem ter É uma oportunidade Única Na vida De vocês Conseguirem Se se Completar E serem Feliz Se a pessoa Parece que Se separou De alguém Ou você Se separou De alguém Com isso Chegou Essa pessoa Maravilhosa Que vai Colocar Uma aliança No seu dedo Sim Veja a sorte Ajudando Vocês Veja uma nova Oportunidade Para você Ter um relacionamento Sério Na sua vida Com uma pessoa Que vai te Respeitar E vai realmente Te completar De uma maneira Que você Nunca teve Ninguém Que te Completasse Aqui Existe Paixão Existe Amor Essa amizade Para te fazer feliz Ela vai trabalhar Vai se dedicar Muito Para isso Então adapte A sua situação Aguarde Que essa pessoa Está nos seus caminhos Para te fazer feliz Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Coloque nos comentários Tudo que você quer Que o pai algum Traga para a sua vida Tudo que você quer Que o pai algum Faça de melhor Para você É uma energia Fantástica Pessoal Mas se você Achou que não Combinou com a sua Realidade Assista Outro montinho Ou participe Da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Whatsapp Para fazer As cinco perguntas É o 2198 655 6776 Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Vamos para a opção Número 4 Do nosso querido E poderoso Maravilhoso Pai Oxóssi Vamos ver Com o Pai Oxóssi Aqui Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação a você Traz a energia Dessa pessoa Para cá Pessoal Mentaliza Por favor E vamos ver Vamos ver Como está O coração Dessa pessoa Hoje Em relação A você Pessoal Gratidão A todo mundo Que tem se inscrito No canal Todo mundo Que tem compartilhado O vídeo Todo mundo Que tem Assistido Os nossos vídeos Diariamente Canal repleto De vídeos Para vocês Salve Pai Oxóssi Como está O coração Dessa pessoa Do número 4 Por você Lembrando Que o número 4 Também São para pessoas Que nunca tiveram Nada Com esse ser humano Aqui Tá bom Tento trazer O máximo De tiragem Diferente Para vocês Tá pessoal Faço Com amor Com respeito Com dedicação A vocês Por isso Que eu peço O like O like É uma forma De você Retribuir Todo esse esforço Que eu faço Aqui para vocês Tá bom Pessoal do número 4 Aqui Que nunca Teve nada Com essa pessoa Como está O coração Dessa pessoa Hoje Em relação A você Bom Essa pessoa Hoje Ela está Tomando coragem Para demonstrar Para você Que ela tem Uma atração Física Muito forte Para você Por você E Quer conquistar Você Entendeu Essa pessoa Hoje Ela tem Muito desejo Por você Sabe Que para Poder Fazer Isso Ela vai ter Que equilibrar As coisas Por que Se a pessoa Tem medo De te perder Porque ela Não sabe Se você Quer Alguma coisa A mais Ou é Sua amizade Eu vejo Aqui Que vai ter Uma grande Virada Se você Quer Essa pessoa Vai acontecer Uma situação Inesperada Que vai fazer Vocês Sim Se aproximarem Mais Essa pessoa Aqui Ela não Queria saber De ninguém Ela fugia De envolvimento Mas ela Vai se Entregar Eu vejo Aqui Que essa Pessoa Vai se Entregar Ela não Passa Uma boa Fase Aí Tá Ela tá Um pouquinho Distante Porém Ela vai ter Um momento De reflexão Aonde Ela vai Se permitir Sim Se envolver Com você Por que? Porque você Representa Para essa pessoa Felicidade Ela gosta De estar Com você Já tem Um apego A você E ela Sente Saudade Quando não Está Com você Eu vejo Aqui A roda Da fortuna Dizendo Que as Coisas Vão Mudar Muito Vai Vem um Novo Ciclo Na vida De vocês Vocês Estão Um Na vida Do outro Com Acontecer Pode Esperar Vai Vem Uma Estabilidade Para vocês Aonde Essa Pessoa Vai Sim Se Permitir Deixar Fluir Essa Paixão Que Tem Por Você Só Aqui Parece Que Para Essa Pessoa Ter Um Relacionamento Com Você Mais Sério Ela Tem Que Resolver Algumas Coisas Ainda Dentro Dela Que Parece Que Essa Pessoa Recentemente Passou Por Algum Trauma Ou Ela Pensa Ainda Em Alguma Coisa Que Está Essa Pessoa É Pessoa Cautelosa Porque Sofreu Muito Aí Agora Ela Vem Cheia De Cautelas Para Não Sofrer Mais Tá Bom Pessoal Adapte A Sua Situação Adapte A Sua Realidade Esse É O Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Gratidão A Todos Vocês Que Fazem Desse Canal Esse Grande Sucesso Coloque O Seu Nome Nos Comentários Para Por Merecimento Gratidão 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 Enigma Do Oriente